Durante a pandemia, havia nas redes sociais uma piada que pedia que as pessoas só saíssem de casa quando finalmente tivessem compreendido Hegel. Não é à toa, Hegel é de fato um autor muito difícil. Ele desenvolve uma linguagem própria, conceitos próprios, são extremamente abstratos, extremamente específicos e usados da forma que ele usa somente por ele mesmo. Mas não é um autor que nós não possamos enfrentar e com algum esforço compreendê-lo. Hoje, nessa videoaula, você vai precisar de um material em especial. Você vai precisar de um relógio, de um calendário e papel, se quiser tomar notas. Hegel nasceu em Stuttgart, na Alemanha, em 1770. Dezenove anos depois, eclodia a Revolução Francesa com a queda da Bastilha, evento que irá marcar profundamente a filosofia hegeliana. Em 1805, Hegel assume o seu primeiro posto universitário. É nomeado professor extraordinário em Iena. Logo em seguida, ele publica a Fenomenologia do Espírito. Em 1816, ele é nomeado para a Cátedra de Filosofia na Universidade de Heidelberg, onde ele irá permanecer até ser nomeado catedrático na Universidade de Berlim, em 1818. Em 1821, Hegel publica Os Princípios da Filosofia do Direito. Pouco tempo depois, em 1831, Hegel morre, acometido de cólera. Hegel é um típico autor do romantismo. O romantismo se caracteriza por um novo conceito de razão. Não mais a razão abstrata, atemporal, como a de Kant, mas uma razão material, histórica, concreta. Esse conceito tem a ver com o desenvolvimento dessa nova tendência que se inicia na literatura com Goethe, com a obra Werther. Ou então, nas artes plásticas, com Gerricot e a Balsa da Medusa. A Balsa da Medusa conta a história do naufrágio de um navio chamado Medusa. Os náufragos desesperados constroem uma jangada para tentar sobreviver. Note que essa ideia é muito diferente da ideia anterior do iluminismo e do neoclassicismo. A ideia anterior dizia que os grandes homens, os grandes heróis, é que são os personagens da história. Como Napoleão Bonaparte, neste quadro de Davi, Napoleão cruzando os Alpes. No quadro de Gerricot, ao contrário, é o povo quem é o autor da história. Além disso, na Balsa da Medusa, existe uma variedade muito grande de emoções. Elas variam do total desespero e da quase-morte dos que estão no fundo da balsa. Há esperança ao avistar ao longe o mastro de um navio, deste marujo negro que é quem segura a bandeira da França. Uma consequência disso no direito é o surgimento da Escola Histórica do Direito. A Escola Histórica, com autores como Zavigny e Purta, afirma que, para nós conhecermos o direito, nós temos que investigar o espírito do povo, Volksgeist. É nesse contexto que Hegel se insere. O vocábulo mais essencial da filosofia hegeliana é Geist, que quer dizer espírito. A palavra espírito significa muitas coisas. Por exemplo, na frase, as bebidas destiladas são espíritos, espírito quer dizer essência. Ou então, na frase, ele entregou o espírito a Deus, espírito quer dizer vida. Ou ainda, ele é muito espirituoso, espírito quer dizer a inteligência individual, a perspicácia. Ou ainda na frase, precisamos conhecer o espírito do povo, espírito aqui significa cultura. E, finalmente, na frase, Deus é espírito, a palavra espírito tem ainda um outro significado. A originalidade da filosofia hegeliana está que, ao contrário de outros filósofos que o antecederam, Hegel pensa que, em todos esses exemplos, é sempre o mesmo espírito, que se manifesta de modos diferentes em cada um dos exemplos dados. Isso tem a ver com uma frase fundamental do prefácio dos princípios da filosofia do direito de Hegel. Ele diz que o que é racional é efetivo e o que é efetivo é racional. Com isso, Hegel quer dizer que tudo aquilo que acontece, que é um fenômeno, corresponde a uma substância. E toda substância se realiza como um fenômeno. E é por isso que eu posso conhecer a própria substância da coisa. Em outros termos, Hegel quer dizer com isso que a moral e a liberdade não são conceitos abstratos da razão. Elas se materializam no Estado. A ideia de Hegel é que a história é um grande drama, desempenhado pelo Espírito. O Espírito quer ser livre e é no palco da história que ele realiza esse projeto. Só que há um elemento distintivo nessa filosofia da história hegeliana. Ao contrário de outros pensadores que pensam a história como uma linha reta, Hegel pensa a história como uma espiral. Para quem está de cima, de fora da história, é possível perceber claramente que ela sempre avança. Mas quem está dentro da espiral, há momentos em que ela parece retroceder. Hegel chama isso de um momento do negativo. Considere, por exemplo, o seguinte exemplo. Hegel diz que houve um momento em que havia um único homem livre. Era o Egito. Depois chegou o momento em que havia alguns homens livres. Era a democracia ateniense. E finalmente chegou o momento em que todos os homens são livres. A Revolução Francesa. Mas aí veio o terror. E para aqueles que viveram o terror, parece que houve um retrocesso na liberdade. Na verdade, é como se o Espírito apenas tomasse um impulso para dar um salto maior. Esse processo se realiza dialeticamente. É uma tese que se contrapõe à sua negação, à antítese. E que gera uma nova realidade mais concreta. Que se coloca como uma nova tese para uma nova antítese. Que, por sua vez, produz uma outra síntese ainda mais concreta. Numa vulgata, é dito que esse processo é infinito. Hegel não concorda com isso. Hegel acredita que a história chega a um fim. E eu vou lhe contar uma coisa. Ele está mais próximo do que você imagina. Para nós compreendermos como que a lógica dialética funciona, nós precisamos entender duas inversões que Hegel faz. Hegel chama de abstrato aquilo que os filósofos anteriores chamaram de concreto. Porque Hegel pensa que a ideia é muito mais concreta do que as coisas que a representam. Porque elas podem ser destruídas e as ideias não. Então, quando Hegel está falando da história, da dialética, ele está falando da história e da dialética da ideia, do espírito. não das pessoas individuais. Em segundo lugar, Hegel também inverte a relação entre o todo e a parte. Para muitos, o todo é formado pela adição das partes. Para outros, o todo é mais do que as partes. Para Hegel, é muito mais complexo do que isso. Hegel afirma que cada parte contém desde sempre o todo. Hoje é fácil de compreender isso. Pense, por exemplo, no modelo genético. O nosso genoma contém todo ele em potencial uma pessoa idêntica a cada um de nós. Cada célula contém o todo biológico. Existe um quadro do René Magritte chamado O Elogio da Dialética. É uma casa que quando se abre a janela, o que nós vemos dentro do quarto não é o que nós esperávamos ver, a parte, mas é a própria casa que está contida na parte, o todo. Isso tem a ver com a própria dialética. Hegel diz que a dialética é a lógica do real. formal. Existe uma lógica formal que funciona para o pensamento, mas não funciona para a história. A história tem uma lógica própria, na qual se desenvolve uma contradição. Enquanto houver essa contradição, há história, mas no momento em que a contradição for definitivamente superada, não é possível mais novas sínteses. a história chega ao fim. Existem muitos equívocos populares sobre o que é e como funciona a dialética de Hegel. Hegel diz que a dialética é a lógica do real. E o real, a história, não se desenvolve da mesma forma como o pensamento abstrato se desenvolve. Hegel diz que existem três leis que regem a dialética. A primeira lei é da complementariedade dos opostos. Para que haja síntese, é preciso que haja oposição entre a tese e a antítese. Hegel não diz que é a antítese que nega a tese. Hegel diz que elas se negam reciprocamente. E dessa interação é produzida uma nova síntese, que é uma realização mais concreta do próprio espírito. Para que haja história, é preciso que haja oposição. Quando o espírito conseguir realizar plenamente o seu projeto, a história cessa de existir porque não existe mais oposição. É a oposição que é o motor da história. A segunda lei da dialética é a lei da Aufhebung. Uma palavra difícil de traduzir para o português porque contém conceitos que são contraditórios quando tentamos traduzi-la para o português. É ao mesmo tempo conservar, manter, mas é também ultrapassar e ir além. Eu vou dar um exemplo para você, bem brasileiro, para você entender o que é a síntese. Imagine o berimbau. O berimbau é formado por dois elementos, um pedaço de pau e um pedaço de arame. A natureza do pau é a rigidez. A natureza do arame é a flexibilidade. Mas quando esses dois elementos se encontram, o arame diz para o pau eu vou negar a sua natureza de rigidez e vou quebrá-lo. E ele enverga o pau. Mas ao mesmo tempo o pau diz para o arame eu vou quebrar a sua natureza de flexibilidade. Vou arrebentá-lo. E o arame fica retezado. Percebeu o que aconteceu? A característica, a qualidade que era do pau, a rigidez, foi transferida para o arame. E a característica que era do arame, a flexibilidade, foi transferida para o pau. o pau se tornou flexível, arqueando-se, e o arame se tornou rígido, retezando-se. Isso é a síntese. Ao mesmo tempo, o pau e o arame foram preservados no berimbau. Mas a natureza deles foi ultrapassada. Então, isso é uma nova realidade. Isso é uma síntese. É isso que a palavra Aufhebung significa. Hegel diz que existe uma terceira lei da dialética. É chamada de transformação da quantidade em qualidade. Hegel diz que quando a quantidade de uma coisa aumenta muito, ela muda de natureza. Eu vou dar um exemplo. Quando você acumula a quantidade de calor na água, ela muda do estado líquido para o estado gasoso. Esse pode ser um exemplo problemático para Hegel. Mas Marx, um hegeliano de esquerda, tem um exemplo. Marx diz que capital é trabalho acumulado. Quando o trabalho se acumula sob a forma da mais-valia, ele se transforma em capital. Eu vou dar um terceiro exemplo que você vai entender perfeitamente. no professor falta um dia. Ótimo, vamos poder sair mais cedo. Falta outro dia. Nossa, muito bom, temos prova amanhã, vamos poder estudar. Falta mais um dia. Ah, sexta-feira à noite, vamos sair. No final do semestre, avaliação do professor. Péssimo. Infrequente. Como é que cada evento que em si mesmo foi apreciado como positivo, tem como resultado da soma deles um resultado negativo? Hegel diz é porque a alteração da quantidade altera também a qualidade das coisas. agora nós estamos prontos para compreender como é que esse processo dialético conduz à história. Um bom exemplo para isso é uma passagem da fenomenologia do espírito que é a dialética do senhor ou do mestre e do escravo ou do servo. Hegel explica a dialética do senhor e do escravo em termos conceituais, mas eu quero contar uma história para você compreender a própria coisa antes que eu apresente os conceitos. Imagine que no universo existem três pessoas. Uma delas é senhor e as outras duas são escravos. O senhor está sempre dando ordens para os escravos e os escravos sempre estão cumprindo as ordens e trabalhando e por isso eles sequer percebem que são escravos. Mas um dia um dos escravos faz algo que desagrada o senhor. O senhor o prende no pelourinho e vai açoitá-lo. Nesse momento ele interrompe o processo de dar ordens para o outro escravo e esse outro escravo é como se saísse para fora da relação com o senhor. Ele observa de fora o senhor punindo o escravo e ele então se torna consciente da sua condição e formula um projeto tornar-se livre. Quem é que vai vencer essa luta entre o senhor e o escravo? Hegel diz que inesoravelmente será o escravo porque o senhor não pode matar o escravo ele pode fazer tudo menos matá-lo porque senão ele teria que fazer aquilo que ele não quer fazer e que ele usa o escravo para fazer ele teria que trabalhar. O escravo ao contrário só tem a ganhar se o senhor morrer. Portanto é uma questão de tempo não se mas quando o escravo vai se libertar do senhor? Nós tendemos para a liberdade não no sentido apenas de que existe um pendor em direção à liberdade mas no sentido de que em algum momento nós a alcançaremos eu posso explicar isso em termos hegelianos em algum momento eu que era um bebê me torno uma consciência e a consciência tem um impulso para se apropriar dos objetos que estão à volta dela ela se apropria de uma câmera ela se apropria de um microfone ela se apropria de um copo mas de repente ela se encontra com alguma coisa da qual ela quer se apropriar também mas essa coisa é uma outra pessoa uma consciência que também quer se apropriar das coisas inclusive da outra pessoa existe uma guerra que se instala entre essas duas consciências quem vai vencer hegel diz aquele que não temer a morte o outro será escravizado mas ele não deixa de ser uma consciência e por isso ele formula o projeto de tornar-se livre e em algum momento esse projeto irá se realizar um dos conceitos envolvidos aqui é o conceito de reconhecimento fundamental para nós compreendermos o que são os direitos humanos quando eu me aproprio de uma coisa eu não exijo dela que ela reconheça o meu domínio sobre ela mas um escravo eu preciso que ele reconheça o meu senhorio sobre ele então eu reconheço que ele é uma consciência que pode me reconhecer como seu senhor em outros termos é impossível que eu reduza ele apenas a uma coisa porque diferentemente das coisas provavelmente ditas eu preciso que ele reconheça a mim como seu senhor e portanto eu tenho que reconhecê-lo como sendo uma consciência é esse reconhecimento recíproco que garante uma dignidade que é inalienável que é indisponível pelo próprio escravo é esse reconhecimento que é o fundamento dos direitos humanos agora nós estamos em condição de compreendermos a marcha do espírito em direção à liberdade tudo começa com o chamado espírito subjetivo em mim o indivíduo a primeira manifestação da liberdade em mim foi sob a forma da alma natural houve um dia em que eu fui senhor dos meus pais quando eu era um bebê quando eu chorava meus pais corriam para me atender eu dominava a vida deles mas chegou um momento em que eu percebi que os instintos que haviam em mim eram contraditórios pensamento só que o pensamento não tem força suficiente para resolver essa oposição que existe entre eles e aí o espírito subjetivo deu um último passo definitivo e se tornou vontade o eu quero é a liberdade máxima no indivíduo mas exatamente nesse momento ele se deparou com um outro eu quero com uma outra vontade com um outro indivíduo é como se o espírito tivesse saído de dentro de mim e se transferido para a esfera pública ou para a esfera privada onde ele se encontra com outro indivíduo que agora se opõe a ele as contradições não são mais internas são externas o primeiro mecanismo do chamado espírito objetivo para resolver o conflito é o direito abstrato a ideia de que a minha pretensão corresponde a um direito não resolve o conflito é preciso ter um critério racional para resolvê-lo e o espírito objetivo dá mais um passo e se torna moralidade mas a moralidade como mostrou Kant é incapaz de resolver os conflitos sociais e aí o espírito dá um passo definitivo e se torna eticidade o primeiro momento da eticidade é a família duas pessoas constituíam dois patrimônios e duas vontades distintas mas através do amor elas se reconhecem e se tornam um só patrimônio e um só espírito uma só vontade aparentemente acabou o conflito mas então o casal gera dentro de si um filho que marca o fim da família não porque os pais deixem de se amar mas porque nasceu dentro da família alguém cujo destino é sair para fora dela e levar consigo o patrimônio e ter uma vontade independente da vontade dos pais essa pessoa cai na esfera da chamada sociedade civil Hegel diz que a sociedade civil é a esfera das necessidades as minhas necessidades eram magicamente supridas na minha casa eu deixava a roupa suja no cesto e magicamente ela aparecia lavada cheirosa passada e dobrada dentro dos meus armários mas agora que eu saí do seio da família e caí na sociedade civil eu sou responsável por suprir as minhas necessidades só que diferentemente da família em que eu conhecia desde que nasci todos os membros eu estou no meio de desconhecidos existe uma desconfiança recíproca entre nós que torna impossível a nossa coexistência e aí o espírito dá um passo definitivo e se torna o estado percebe qual foi o caminho até aqui a moral não é uma coisa abstrata ela se concretiza no estado nas leis positivas como que o processo da lei ocorre meu espírito sai de dentro de mim se torna espírito objetivo e juntamente com os outros formula uma lei agora ela precisa voltar para dentro de mim para que eu reconheça que essa lei foi querida por mim isso acontece por meio da publicação quando eu leio a lei publicada eu vejo lá o meu nome dentre outros o povo assinando a lei mas o espírito ainda não é plenamente livre o espírito quer uma liberdade absoluta e dá mais um passo e se torna o espírito absoluto o primeiro momento do espírito absoluto é a arte mas a arte não representa a liberdade completa para o espírito ele dá mais um passo e se torna religião mas mesmo a religião encontra obstáculos e aí ele dá um passo definitivo e se torna filosofia olha que horas são veja que dia é nessa hora e nesse dia a história chegou ao fim não existe mais contradição para a liberdade no momento em que eu sei o espírito sabe que eu sou livre que ele é livre ele se torna plenamente livre Hegel pergunta quem é mais livre um leão solto na savana ou um condenado na prisão e responde é claro que é o condenado o leão só responde a impulsos naturais ele não é livre em medida nenhuma comparada com um homem que se sabe livre essa é a liberdade máxima não existe mais contradição por isso não existe mais história a história chegou ao fim eu quero terminar mostrando para você mais um quadro de René Magritte chama-se As Férias de Hegel percebe porque esse guarda-chuva é hegeliano a função de um guarda-chuva é repelir a água mas esse repele a água conservando-a no copo é alfa e rebunda a síntese as Férias as Férias A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL